E daí fui fazer a minha cidadania italiana E pra trás de documentos E todas as informações Eu não tinha minha filha na época Mas já pensando, ah, quando a minha filha Quando eu tiver minha filha Ela vai ter várias oportunidades Vai ser mais fácil pra ela Então a cidadania italiana Eu esperei 10 anos E daí, então, nesse meio tempo Estudei italiano Comecei, daí Depois que chegou a cidadania Eu validei meu diploma de fisioterapeuta Na Itália Aí vim pra cá sozinha Sem a minha filha Pra buscar Documentos Pra buscar trabalho Aí eu já voltei com a proposta de trabalho Então me organizei, peguei ela E vim pra Itália Estamos aqui já um ano e quatro meses E, nossa, valeu muito a pena Não me arrependo De tudo que eu fiz E faria de novo, né De tudo que eu fiz É, nossa, valeu muito a pena É, nossa, valeu muito a pena